Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyers Servidora Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o flex da subplaca do Samsung Galaxy A7 2018 A750 Esse cabinho é responsável por pegar as informações que estão na subplaca, na placa de carga E transportar ela até a placa principal Primeiramente ele é responsável pelo carregamento do aparelho Onde ele pega a energia que entra pela subplaca Leva até a placa principal que faz o carregamento da bateria E o link do produto que eu estou mostrando para você aqui agora Está na descrição do nosso vídeo aqui, tá? Ele também tem responsabilidade por transmitir sinal de áudio Onde é o microfone do aparelho inferior Sinal também de dados do aparelho Sinal também de rede do aparelho E também o sinal de alto-falante do aparelho Quando você coloca uma música para tocar no vivo a voz É por aqui que passa o som do seu alto-falante Quando você fala o som do seu microfone também E algumas vezes ao efetuar o desmonte do aparelho O técnico infelizmente acaba rasgando esse flex Ou no caso de cair na água Ele acaba pegando umidade aqui e oxidando os contatos E é necessário fazer a troca desse flex E se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Deixa seu like Comenta com a gente aí o que achou do vídeo E compartilha com os amigos Aqui é o Edmundo da Flá Distribuidora Um abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí